E aí, aqui é o Zangado e hoje é dia de combo especial mais análise desse jogo que já apareceu em gameplay aqui no canal. Vamos relembrar a infância agora, jovens, hoje lhes trago o Capitão Tsubasa aqui no Brasil, conhecido como Super Campeões. Então vamos ao nosso ritual padrão, dá uma pausa nas coisas que vocês estão fazendo nesse exato momento, vai lá, lava essa mão, prepara um lanche, coisa lera pra não engordar, se acomoda, fica bem confortável e vem contigo. Super Campeões teve seu início na década de 80, a mente por trás de sua criação é o mangaka e ilustrador Yoichi Takahashi, nascido no ano de 1960 em Katsushika, Japão. Teve uma infância relativamente normal, mas desde cedo demonstrava gostar muito de esportes, em especial, beisebol e basquete, até jogava na escola e gostava de desenhar também. Quando terminou a escola, ao invés de ir pra faculdade, decidiu passar um tempo se aperfeiçoando nessas coisas que ele gostava. Em 78, se dedicava mais ao basquete porque era o esporte mais popular do Japão naquele período. E nesse mesmo ano, aconteceu a Copa de 78, que chamou a atenção dele e o fez se apaixonar pelo futebol. Passou a acompanhar o futebol europeu e, posteriormente, o brasileiro. Ele não tinha essa de torcer pra ninguém, ele amava o esporte e torcia pra ver ótimos jogos. Mas claro que, querendo ou não, você simpatiza mais com algum. No caso dele, era o Barcelona, chegando a visitar o estádio do Barça, o que pra ele foi uma experiência inesquecível. Foi quando ele decidiu juntar duas paixões. Teve a ideia de criar um mangá que fosse focado nisso, algo que era bem fora da curva e, de certa forma, audacioso. Queria mostrar pros japoneses a existência do futebol e o quão interessante ele é. Começou a fazer alguns trabalhos amadores de mangá e tentar ser notado pelas revistas e editoras da época. Atraiu a atenção da Shueisha e conseguiu uma publicação do seu mangá de 31 páginas, Yuji Ono Eleven, que era focada em um protagonista goleiro, mas nada muito profundo. Assim, ele começou o desenvolvimento do seu mangá, que seria devidamente elaborado, usando a inspiração de times e jogadores do mundo real que ele gostava, tipo assim, criando baseado neles. Seu foco seria algo pro público mais infantil e pré-adolescente, porque os personagens seriam crianças também e as crianças poderiam crescer junto com eles. Em 80, publicou uma história intitulada Capitão Tsubasa, um protótipo pra ver como ele se sairia e que acabou sendo um sucesso. E conseguiu, em 81, aos 21 anos, publicar oficialmente Capitão Tsubasa na Weekly Shonen Jump, que dividia a atenção com obras como Dragon Ball. A história é super simples. O protagonista é um menino de apenas 11 anos chamado Ozora Tsubasa, mas teve seu nome alterado em várias regiões do mundo, como Oliver Tsubasa, como é conhecido aqui no Brasil. Mas temos também Oliver Atom e até Mahed. E não apenas o nome de Oliver, mas de vários outros personagens, são alterados no mundo todo, enfim. Desde sempre, foi considerado um prodígio, um talento para o futebol. Ele considera a bola sua melhor amiga, desde que ele tinha um ano, e até mesmo por uma bola, ele foi salvo de ser atropelado na frente dos seus pais. Sua mãe é uma dona de casa amável e carinhosa, e seu pai, um marinheiro, que vive em viagens pelo mar, passando muito tempo fora. Ele é recém-chegado em uma cidade chamada Nankatsu, e entra para a escola de mesmo nome, e já procura sobre o time de futebol de mesmo nome, querendo entrar. Não há nenhuma introdução elaborada, as coisas só vão rolando, com foco nas partidas. A primeira pessoa que ele faz amizade é Ryo Ishizaki, que é conhecido por não ser exatamente um jogador muito habilidoso, mas a sua determinação e trabalho em equipe, além de formação de estratégias, são fundamentais para o time. A primeira trama se desenvolve em uma rivalidade da Nankatsu contra o time Shutetsu, que é liderado pelo meu personagem favorito quando criança, Genzo Wakabayashi. Aqui no Brasil, Genzo ficou como Benji. Benji era o líder e goleiro do time, praticamente o carregando nas costas, e sendo considerado um dos melhores goleirinhos do Japão. No último campeonato, não havia tomado nenhum gol e tals. Ele é muito arrogante e competitivo, e nesse início, ele e seu time estão meio que esnobando e humilhando o time Nankatsu, os expulsando do campo, porque eles não teriam salvação nem treinando, e aí rola uma partida apostada, que se o Nankatsu não fizer nenhum gol, eles estão banidos daquele campo, e é o que acontece, pois Benji é capaz de defender até bola de beisebol lançada ao gol. Após isso, Oliver aparece e conversa com Ishizaki, que tá bem irritado com tudo que aconteceu, ainda mais que todo o time foi embora e largou ele lá. Já Oliver fica super empolgado com tudo que viu, o que deixa Ishizaki confuso. Oliver tá louco pra provar o seu valor, desafiar Benji, e pergunta onde ele mora. Eles sobem até uma espécie de colina, Ishizaki mostra a casa de Benji, e em uma cena absurda, Oliver chuta uma bola de lá de cima até a casa de Benji, com um desafio escrito. E como é padrão em mangás shonen, a forma com que Oliver lida com o futebol, seu amor por ele, sua alegria e companheirismo, vai cativando todos os, entre aspas, vilões que vão surgindo em seu caminho. E Benji é um destes, que se deixa cativar por Oliver, claro que não de imediato. Outro personagem relevante é Roberto, um brasileiro que jogava no time Brancos, referência ao São Paulo, e até jogou na seleção brasileira, considerado uma lenda, teve uma aposentadoria prematura por conta de um problema no olho, com uma infância de pobreza, quis jogar futebol pra dar uma vida melhor pra sua mãe, que faleceu quando ele ainda era criança, mas como ela sempre o apoiou em seu sonho, ele não desistiu, e o realizou por ele, e claro, por ela também. Roberto conheceu o pai de Oliver em uma escala no Brasil, e contou sobre seu olho, e o pai de Oliver sugeriu que ele procurasse um médico especialista muito bom no Japão, e que ele poderia se hospedar em sua casa. Haja confiança, né? Detalhe que o cara nem sequer avisou a esposa sobre isso, e a mulher acolheu o cara também. Caramba. Roberto encontra Oliver ao acaso, mas já fica por dentro da situação do time e tals, e decide ser um mentor futebolístico pra Oliver. Ele seria inspirado no jogador Sócrates. Outros que valem citar são Kojiro Ryuga, que assim como Roberto, também queria se tornar um jogador profissional pra poder ajudar sua família. Um cara durão, mas de bom coração, que causava medo nos adversários, e brigava até mesmo com seus amigos. E como eu já ouvi dizerem por aí, seria o Vegeta da série, Taro ou Carlos Misaki. Filho de um pintor viajante, um jovem amigável e observador, sua família vive se mudando, então ele tem dificuldade em manter as amizades. Ele conhece Oliver por acaso, durante um jogo contra o time do Benji, e a sintonia dos dois em campo é imediata, assim como a amizade. E ainda de um Misugi, fisicamente muito parecido com Carlos, conhecido como Príncipe, seu talento é excepcional, em vários momentos, demonstra ser mais talentoso que o próprio Oliver, mas tem um problema cardíaco, que o limita a jogar pouco tempo por partida. Do contrário, ele pode morrer. Sim, eu sei que na vida real, ele nunca jogaria futebol, mas aqui entra outra característica do mangá barra anime. Supercampeões, pra quem não acompanha, é conhecido por ser um mangá, um anime de futebol. Mas, ele não leva nenhum senso de realidade. Rolam coisas fantasiosas e absurdas, do tipo, futebol é minha vida, e eu vou morrer em campo, chutes que parecem o cólera do dragão do Shiryu, enfim. E é engraçado, o tal Príncipe, poder jogar, com um problema seríssimo cardíaco, e todo jogo quase morrer em campo, e já o Roberto, tem que aposentar por um problema na retina. Mas de boa. A ideia da obra, é mostrar a jornada das crianças, principalmente de Oliver, com jogos difíceis disputados, em vários campeonatos, ida pra outros times, em outros países, jogar na seleção do Japão, enfim. Algo que faz parte mesmo, da carreira de um jogador. Então, cada saga, digamos assim, seria encontrar um time novo, com alguma característica forte, com jogadores de destaque, e tentar superá-los, com toda aquela intensidade e exagero. Adversários que parecem até malignos no jeito de falar, jogadores sujos que querem machucar, e até chutar o goleiro com bola e tudo. Quando eu era criança, eu achava massa demais, todo esse exagero, fazendo a fama de Oliver ficar cada vez maior, e todos querendo superá-lo. A lista de personagens é grande, e só vai crescendo cada vez mais, então o roteiro não é muito fixo. Você gosta dos personagens, e de todo o pirocóptero que rola nas partidas. E como anime e futebol são duas coisas populares, a obra acabou se sustentando até os dias de hoje. Além de Roberto, existem outras inspirações de personagens e jogadores reais. Oliver é inspirado em Musashi Mizushima. Com todo esse sucesso, o mangá durou até 88, ganhou uma adaptação em anime no ano de 83. Nessa primeira versão, tudo começava com a mudança de Oliver e sua mãe pra Nankatsu, enquanto seu pai já estava longe. Ele lê em uma revista sobre o time da Nankatsu, e já tem o objetivo em mente de entrar pra ele. Ao chegar, conhece Manabu, ou Masaru, que vai ser seu primeiro amigo, e depois acaba vendo a situação do campo sendo disputado, conhece Shizaki, rola o chute de longe e tals. Essa primeira versão era super simplona, mas mantinha bem uma fidelidade com os personagens e acontecimentos. Entre 85 e 86, também tivemos quatro filmes que complementavam e continuavam alguns eventos e arcos do anime e mangá. Em 94, o mangá teve uma continuação. Oliver e seus amigos ainda tinham muita história pela frente. O segundo arco da história, como um todo, se chamava World Youth, Juventude Mundial, que focaria na fase em que Oliver vem pro Brasil jogar no Brancos, indo até 97. Em 94, também tivemos mais um anime, agora bem no estilão anos 90, que recontava alguns acontecimentos do mangá, e coisas do Juventude Mundial, já que o de 83 estava bem datado. Nessa versão, o começo é semelhante, mas tem diferenças. Nela, já sabemos sobre Roberto desde o início, através da carta que o pai do Oliver enviou pra sua mãe, enquanto eles estavam se estabelecendo na casa nova, e com Oliver explorando a cidade, ele conhece Sanai. Seria uma crush dele, que vai se desenvolvendo no decorrer das coisas. Ela é uma das líderes de torcida do time Nankatsu, Oliver chega até a disputa do campo, e acaba intervindo e fazendo um gol, o que deixa todos em estado de choque. Ambos acabam se desafiando, só que Oliver teria que jogar sozinho contra todo o Shutetsu, e ele acaba driblando todo mundo e quase faz um gol, acertando na trave, e Roberto, que estava perto, vendo a situação, chuta a bola de volta, e Oliver cabeceia e marca o gol, que faz ainda com que Benji bata a cabeça na trave, tentando defender, e ficando maluco com isso, e estabelecendo a rivalidade entre eles. Nessa versão, tudo era mais definido, a trilha sonora era mais marcante, e tinha mais ênfase nas cenas em jogo, com até a bola afundando, dependendo de quem chutava. Em 2000, tivemos uma continuação, agora chamada Caminho para 2002, que mostrava a mudança de Oliver para o Barcelona. Em 2001, veio o anime, que é o mais conhecido, e muitos de vocês viram na infância, conhecido como super campeões, passando em vários canais na época, que contava os primeiros arcos, além de alguns ovos, ovos por sinal, que são dois no total, um tendo ido ao ar em 89, e o outro em 94. Quanto ao anime, ele usava a melhor qualidade de animação, e estilo gráfico para a época. No começo, Oliver já conhece Shizaki, e está indo com ele até a partida que vai acontecer, o time da Nankatsu está com o jogador machucado, e Oliver entra como substituto, sendo orientado a ficar como zagueiro, e tentar não fazer besteira ou atrapalhar, e após quase marcar um gol no primeiro tempo, ele consegue no segundo, e ao final do jogo, Roberto que estava ali vendo tudo, dá um chute para o gol, se lembrando dos seus tempos de jogador, deixando todo mundo boquiaberto, e conheceu o Oliver, e aí a história se desenvolve, como vocês já sabem. Essa versão resolveu dar mais foco, em quando o Oliver sai do Japão, e vem para o Brasil, abordando temas como o preconceito. Essa versão também foi patrocinada pelo Adidas, tendo a logomarca em vários episódios. Em 2005 tivemos mais arcos, Golden, Kaigai Gekito Ren, e atualmente temos o Rising Sun. Em 2018 foi lançado o último anime de super campeões, que buscou recontar mais uma vez a história do começo, essa versão seria um remake da de 83, começando exatamente como no mangá, e vemos ele se mudando com sua mãe, e o resto vocês já sabem. Essa versão é bonita, é fluida, no Brasil chegou pela Cartoon Network, com dublagem oficial e músicas originais. Entre os animes, vão mudando detalhes, como uniformes de alguns times, e a quantidade de vezes que Oliver enfrenta alguns personagens. E como acontece frequentemente com qualquer tipo de mangá e anime, a mídia se expandiu para os jogos. São tantos jogos desde 92, que é difícil listar, passando de portáteis ao Super Nintendo, Playstation 1, Mobiles, nos trazendo até o jogo de hoje. E uma curiosidade, a bola das Olimpíadas de 2021, foi chamada de Tsubasa, em homenagem ao mangá, e isso nos traz ao jogo de hoje, Capitão Tsubasa, Ascensão dos Novos Campeões, se tratando de um game esportivo de futebol, desenvolvido pela Tensoft, e publicado pela Bandai Namco, lançado em agosto deste ano, 2020. Por se tratar de um jogo de futebol, tem muita coisa que dispensa explicação, mas vamos lá. O jogo possui os modos Jornada, que seria a campanha, Contra, Versus, Contra Online, que ainda não funciona direito, Treinamento, Edição e Coleções. No Coleções, temos cenas do anime, músicas, informações dos personagens, que vamos destravando, guias do jogo, que seria um manual completo sobre tudo, o Jornada é dividido em dois, o episódio Tsubasa, que é o que vocês viram no meu vídeo de gameplay aqui no canal, esse episódio é de certa forma breve, deve durar aí umas duas ou três horas, assumimos o time da Nankatsu, buscando o tricampeonato nacional, então Oliver irá reencontrar alguns adversários anteriores, que buscam revanche, e o foco principal seria o embate de Oliver e Kogiro na final. Nessa história não temos muito controle sobre os acontecimentos, porque elas seguem a obra, então não podemos de maneira nenhuma gerenciar o time para as partidas, e durante elas vai rolar cinemáticas, onde você pode levar um gol e até mesmo fazer. A cada partida finalizada existem momentos de diálogos, alguns longos, com animações ultrapassadas, personagens estáticos, mexendo apenas a boca, trazendo a dublagem japonesa original com legendas em português. O outro episódio se chama Novo Herói, esse é mais elaborado e longo, podendo até dobrar o tempo de duração, criamos nosso jogador, dando o nome e customizando sua aparência em corpo, rosto, penteado, olhos, chuteira, voz e tals, mas assim, respeitando o traço do anime, então há uma variedade bem limitada. Em seguida, vamos escolher um time para iniciarmos nossa carreira, entre os colégios Furano, Musashi e Academia Torro. Depois, a nossa posição, atacante, meio de campo ou defensor. Cada time tem um status inicial, se é mais ofensivo e tals, daí você seria um novato no time escolhido e vai se provando, tendo destaque nos treinos, se tornando titular e tendo foco na Copa do Mundo. Aqui teremos trechos de cenas e animações do anime de 2018, em alguns diálogos teremos escolhas de respostas, e vamos ser do relacionamento de amizade com outros jogadores, ferramenta que é reciclada em basicamente todo jogo de anime, ter amizade alta com alguém gera benefícios, como aprender o movimento especial, e alguns tem condições de desafios para se desbloquear. Nosso personagem tem estatísticas iniciais de chute, drible, passe dividida, roubada de bola e bloqueio, e em cada jogo, vamos ter uma performance que vai nos gerando pontos para distribuir nele, o aperfeiçoando. Nesse modo, podemos gerenciar o time, os loadings duram em média de 8 a 12 segundos. Quanto ao jogo em si, não preciso listar os movimentos em campo de um jogo de futebol, apenas os pirocópteros que são seu diferencial. Como era de se esperar, temos os movimentos especiais. E assim como o FIFA e o PES para lançar, cruzar, chutar ou gol, temos um medidor de força do chute. Jogadores especiais como Oliver ou Kojiro, possuem uma bolinha a mais ao final da barra, que se você carregar tudo, até a bolinha, um super chute vai acontecer. Mas ele só rola pela sua quantidade de garra. Garra seria sua estamina. Ao pegar a bola e ir se movimentando, sua garra vai diminuindo. Se você estiver com a barra baixa, a bolinha extra do super chute não vai aparecer. Existem movimentos especiais de defesa, onde o zagueiro pode se jogar na frente de um super chute e bloquear. Isso também só rola se o jogador for especial, e se tiver uma garra mínima no momento. E assim segue, depende do personagem e da quantidade de garra. Pode-se mandar chutes secretos, chutes combinados, super cabeçadas, passes combinados especiais. Existem duelos no chão e aéreos, onde os jogadores se chocam com a bola, e quem pressionar o botão mais rápido ganha a dividida. A garra também influencia o goleiro na defesa. Ele pode segurar um super movimento. Ao defender, sua garra fica mínima. Goleiros especiais têm super defesas. Existe uma coisa chamada zona V. Conforme você vai driblando adversários, roubando bolas, ela vai enchendo. Quando cheia, você pode ativar, dando um boost de garra temporário, gastando menos por ação e carregando o medidor mais rapidamente. Na tela, temos o minimapa para nos auxiliar da posição dos jogadores. E quanto ao gameplay em si, não dá para compará-lo ao realismo de movimentos e física que temos em FIFA e PES. Ele é um jogo totalmente arcade e ultrapassado nessa área. Ele nem tenta competir. Por conta disso, ele possui uma série de coisinhas que vão irritando. Para começar, a inteligência artificial. Os jogadores, volta e meia, se posicionam muito mal em campo. A bola sobra e não aparece ninguém para pegar. A marcação dos adversários é terrível. Em muitos momentos, a bola vem e os bots não sabem o que fazer, chegando ao ponto de ficarem girando no mesmo lugar. Eles não têm, digamos, iniciativa. Jogos como FIFA e PES, é fundamental o posicionamento dos jogadores, deles se adaptarem e perceberem que você tem intenção de fazer uma enfiada, ou a malícia, ou lançamento. O time todo precisa pensar. Aqui não rola isso. É tudo muito simples. Você tem que fazer as coisas por conta própria, passo a passo. Outro ponto, a física. Ela é medonha. É possível fazer gol sem ser um super chute, mas é mais complicado, o que limita o jogo. Às vezes, você carrega o medidor inteiro sem movimento especial e o chute sai super fraco, sem razão aparente. Goleiros seguram super chutes de dentro da grande área e espalmam chutes fraquíssimos. O trajeto que a bola faz no ar em chutes comuns é muito bizarro. A forma que ela rebate na trave é pior ainda. Eu já vi a bola ficar travada, parada, em cima da trave. Nem a bola quadrada do Kiko do Chaves ficaria parada ali. Quanto aos dribles, se você enfrenta a máquina em desafios mais complicados, você não consegue tomar a bola. Toda investida toma um drible, o que só ajuda a encher a zona V deles. Oh, malice. Quanto à performance, a versão PC ofereceu no seu lançamento muitas crachadas, problemas de inicialização e gargaladas. Depois o game ficou estável. Já nos consoles, os problemas são menores, mas volta e meia, o jogo pode crachar e rolar umas gargaladas. Capitão Tsubasa, Rise of the New Champions agiu como já era esperado. Para um fã da obra, o jogo, apesar de ser arcadezaço e de certa forma ultrapassado, entretém. Agora, quem nunca se ligou a super campeões e gosta de jogar um FIFA Pass, nem inventa, senão você vai passar muita raiva com a mecânica que o jogo apresenta. Ele está saindo a R$180,00 na Steam e R$250,00 nos consoles, o que também seria muito a mais do que ele realmente vale. E bom, jovens, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar, se você viu o comentário e se gostou e não está no canal, se inscreve aí. Grande abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre. Valeu, falou, até mais.